Me ouve? Perfeitamente. Senhor presidente, eu quero encaminhar o PSB vota não para suprimir o texto e, portanto, seria assim ao destaque, que compreende que nós devemos alongar o prazo para os pequenos micro empresários deste país. O dia ontem, senhor presidente, no entanto, foi marcado pela decisão do Facebook que extinguiu no Brasil cerca de 88 contas, páginas, grupos do Facebook, do Instagram, de apoiadores, assessores, inclusive desta casa, filhos do presidente da República e do próprio presidente da República, por redes de comportamento inautênticos coordenadas no Brasil. Esta foi uma investigação importantíssima, feita pelo Facebook, não foi apenas no Brasil, foi em diversos outros países e traz à tona a necessidade dessa casa discutir não apenas o fortalecimento da nossa CPMI, como este comportamento irregular na Câmara dos Deputados, de apoiadores, de assessores e de deputados federais. Muito obrigada, senhor presidente.